E Brasil e Venezuela, você vê aqui na Globo logo depois do Jornal Nacional, que começa bem mais cedo hoje, às 15h para as 8h. O Jornal Hoje vai terminando por aqui. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã. Jornal Hoje. Oferecimento Pós-Unifor. Líderes que transformam. Agora também, concursos online. Sessão da tarde.